Ah, Jesus era fantástico. Se Jesus fosse falar de coisas que viriam a acontecer, você sabe que hoje, com toda a evolução da ciência, ainda tem pessoas que se escandalizam e não aceitam. Eu me lembro que os discípulos perguntaram por que é que você fala para o parábola? A resposta ele deu no próprio Evangelho. Porque o profeta falava que muitos iam ver e não enxergar, e ouvir e não entender. Então, aquele povo não estava preparado. É tanto que quando ele promete o Consolador, lá em João XVI, ele diz que quando vier o Consolador prometido, ele vai relembrar tudo o que eu disse e ensinar coisas novas. E Kardec esclarece na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, e na questão 627, o Espírito da Verdade também fala que o Espiritismo também não disse tudo. Kardec diz lá, no item 7 do capítulo 24 do Evangelho, Kardec não disse tudo. Mas ele não disse tudo, não é porque o Espiritismo possua mistérios, ou seja, uma doutrina esotérica, é porque cada coisa tem que vir a seu tempo, à medida que estejamos preparados para receber novos conceitos. A questão 627 diz que a verdade é como a luz. Se você jogar demais na pessoa, você pode prejudicar e até tirar a sua visão, prejudicar a sua mácula da retina e você ficar deficiente visual. Então, Jesus naquela época... Você veja, Alexander, nós estamos dois mil anos depois. Eu estou fazendo um trabalho sobre as parábolas de Jesus com um grande pesquisador também, conhecedor do hebraico, meu amigo Álvaro Morte Rai. Nós estamos estudando todas as parábolas de Jesus na visão judaico, cristã e espírita. Mostrando o Jesus judeu, o Jesus cristão e o que o Espiritismo fala a respeito. Nós vamos lançar uma coleção com essas parábolas. Já fizemos bem umas 10 ou 12, não sei bem. Mas já estamos produzindo uma obra que vai ficar, se Deus quiser, se eu ficar ainda mais uns dias por aqui, o objetivo é deixar um legado dos ensinamentos de Jesus para a realidade do presente, pegando tudo que está na Torá, no primeiro testamento, na primeira revelação que Jesus disse no Evangelho e o significado judaico-cristão e espírita. Por quê? Porque Jesus não podia dizer tudo naquela época. Então, ele foi sábio. As parábolas dele são transcendentes. Daqui a 5 mil anos, se estivermos por aqui reencarnados, ainda vamos ter o que aprender com suas parábolas.